Richerles Silva Souza, mais conhecido como Bracinho, foi preso pelos policiais do suporte de operações especiais da Delegacia Geral. O mandado de prisão foi assinado no dia 10 de setembro deste ano pelo juiz Samuel Mendes de Moraes. Richerles Silva é o terceiro fugitivo e acusado de fazer parte do assassinato do comerciante do bairro Ilhotas no final do mês de agosto. Ele já está preso aqui na Delegacia Geral e vai ser transferido nas próximas horas para a Casa de Custódia. Ele tenta negar o envolvimento no crime. Não tem nada a ver com nada não. Como foi a ação lá? Quem foi que atirou no comerciante? Não sei não, só tem uma coisinha de ter dado a fita aí não, não tem nada a ver não. E aí ele estudou a fita e o empresário parece que vinha saindo com 10 mil reais. De manhãzinha cedo. De manhãzinha cedo e aí eles abordaram a vítima no mês de setembro, entendeu? Dois já foram presos, o Gilcim e o Garcia e esse foi pego hoje no Monte Oreb, foragido. 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 A gente tinha mandado desde aquela época, a gente tinha mandado de prisão contra ele aí. No mês de setembro. Desde o mês de setembro. Desde o mês de setembro, entendeu? Chegou essa informação para o grupo SOI aqui, né? Está aqui o mandado de prisão, está aqui o mandado de prisão contra ele. Desfavor. Sim. Desfavor a ele. Agora nós vamos apresentar a delegada do 6TP para que a delegada bode no morro do inquérito para concluir toda a diagnóstica. E ele vai para...